Esponquem-se! Então, melhor coisa, faz, vaza, não devia nem ter saído, mano, da sua casa. Demorou agora, eu vou falar, ai meu parceiro, eu não sou água pra vazar, então se liga, eu chego na levada, moleque muito zica, solta um freestyle, que é de quebrada, e parceiro eu sou furtivo na calada, e que assassina Squiddy, a bote que vem do nada, cê tá negado, você é um vacilão, e pode ir pra que no rap eu arranco o seu coração. Na moral, maluco, não adianta gritar, Assassin's Creed, parceiro, eu acho que cê joga muito GTA. Então, mano, para com essa carga, cê tá ligado, não é ralo, então desce bem lá, descarga. Aqui é só um bube, cê falou de GTA, só que no rap cê não passa de um noob, cê tá ligado, aqui eu vou chegando, moleque muito zica, logo vai te estrangulando. Pode crê, mano, cadê a rima boa, então desperte, que noob nada, parceiro, eu sou expert em papo de rima, na moral, no instrumental, nesse papo, parça, pode pá que você passou mal. Demorou, eu vou chegando assim, eu vou mostrando pra você qual que é o seu fim, aí parceiro, hoje a sua casa cai, cê não quer ver esse MC, porque não tem curso de rima no Senai. Vamos que pôr no segundo round violentamente, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Senai, 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 vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Demorou é nóis que tá, meu parceiro, eu venho da favela, por isso que eu me titulo um cristaleiro, cê tá ligado, você não vale nada, hoje eu te mostro o que que é um hip hop de quebrada, parceiro, não tem pra ninguém, hoje o cê vai dormir debaixo da marquise lá da loja 100, porque cê tá ligado, cê perde o rumo, moleque muito zica, chega que tira seu clube. Parceiro, na arte da improvisação, eu domino, cê mora na favela, o raciocínio é de condomínio, de boy, então vê se cê fica quieto, porque tá ligado, cê não representa o dialeto, mano, faz um favor, vê se me erra, camiseta é branca, pedindo paz, mas hoje cê arrumou guerra, com MC na moral eu não disfarço, mano, mó fita, bater de frente com MC, falo. Falou de roupa, eu não jogo uno, o que que é isso aí na sua cara, ah, é meu misuno, cê tá ligado, a que é sushi na cara, bagulha é muito louco, o tipo chega logo com uma rima rara. Pode crer, moleque, eu sigo na função, na ideia cê não aguenta, tem que partir mesmo pra agressão, porque você é fraco, mano, faz o seguinte, não aprendeu ainda que 19 nunca foi 20. Parceiro, você é um boçal, aqui não é agressão física, só na rima é agressão mental, porque você não manda nada, moleque chega no mic e retratra, rima é só rajada. Eu não entendi, acontece que o cê que não tá entendendo, sua agressão passa, é, é com você mesmo, ele chega em casa e fica se remoendo, mano, eu perdi o puninho e fica se batendo. Vocês ouviram? Terceiro, 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 meio tímido. Ah, nem preguiçoso, esse terceiro não vai rolar, não. Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Ninho terminou, então, barulho para o Ninho? Barulho para o Dimo? Barulho para o Ninho? Barulho para o Dimo? Por vocês, Dimo, certo? Jurados em 3, 2, 1, terceiro, Dimo, Dimo tá na próxima.